A CIDADE NO BRASIL 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 Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino? Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Paraíso? 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 Mentira! Você não pode nos livrar da cruz. Você não pode fazer nada. Nem por mim, nem por ninguém. Você não pode nos livrar da cruz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL